Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional. Hoje, quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Já estamos iniciando aqui a nossa edição. Hoje, dia 7 de abril, dia do jornalista. São duas datas importantes, dia do jornalista. E também, hoje, 7 de abril, estamos aí completando três anos de TVC. A TVC que foi lançada oficialmente no dia 7 de abril. Um dia, inclusive, marcado por um ato aí do Lula Livre Nacional e do Lula Livre Internacional. Já vamos trazer aqui o nosso cabarada Jonas Carreira. E duas datas importantes, ô Jonas Carreira, para refletirmos por aqui. Dia do jornalista, né? Fazemos aqui jornalismo. Eu sou jornalista profissional, mas você também atua com jornalismo, você atua com notícia. Então, também faz parte do meio. E você faz parte também, patrimônio do canal aí TVC Jornalismo, que começou lá como Rede Esquerda. Hoje é TVC Jornalismo, que foi lançada no dia 7, né? O canal foi lançado, perdão, no dia 7 de abril de 2019, portanto, hoje completando apenas três aninhos de Jonas Carreira. É, boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, né, Valdo, te parabenizar aí pelo dia do jornalismo, a profissão muito importante no Brasil, importante nas ditaduras, na repreensão e no momento do contexto, da conjuntura atual que estamos vivendo. Então, assim, a função do jornalista é muito importante. E o trabalho que você faz também, não só você, mas como muitos outros jornalistas independentes aí, tendo seus canais e desenvolvendo o contraponto a esse desgoverno. Então, assim, parabéns a todos e todas jornalistas que fazem essa revolução dentro do YouTube. E como você falou, né, Valdo, TVC Jornalismo surgiu, né, é importante ressaltar, surgiu num momento de guerra, em que todo mundo pensava, acabou o PT, né, o Lula tá preso. Não, não só o PT, né, só toda a esquerda, a militância. E a TVC Jornalismo surgiu, me lembro muito bem, me lembro da live, das lives que você fazia. A TV+, também surgiu nessa época, não só a TVC, a TV+, outros canais independentes aí surgiram nesse contraponto e nessa revolução. Então, dois dias aí, como você falou, importante, da TVC e do jornalista. Boa noite, Valdo. Boa noite, Jonas Carreira. Boa noite pra você que nos acompanha por aqui, pra quem está chegando agora aqui no Jornal Mundial. e já convidamos aí pra você deixar a sua mensagem, deixar aqui a sua crítica, a sua opinião. Você que está meramente assistindo, saia desse lado passivo e venha aqui para o lado ativo. Deixe aqui sua mensagem no chat, deixe aqui a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, por que não? Então, venha aqui também interagir, por que o JM está apenas começando. E já vamos trazer aqui o primeiro destaque, o destaque principal, a manchete principal. E até que, enfim, Lula promete lançar sua candidatura em abril. Não tem uma data definida, mas o Lula, aí numa entrevista hoje a uma rádio, ele prometeu que a candidatura vai ser lançada em abril. Estamos hoje no dia 7. Seria em meados de abril ou no final de abril? Jamais pra maio. Vamos aguardar. E outro destaque aqui nas internacionais, os destaques internacionais, vamos trazer aqui também mais uma atualização sobre essa situação aí de Rússia, envolvendo Rússia, Império, Ucrânia. E a ONU suspende Rússia do Conselho de Direitos Humanos e Cuba se posiciona contra. Rússia simplesmente suspenderam, expulsaram, cancelaram a Rússia desse Conselho de Direitos Humanos. O outro destaque, ainda que notícia internacional, no noticiário internacional, já vamos falar também de mais essa atualização. Chefe da inteligência russa, afirma que nova ordem mundial depende do sucesso da operação na Ucrânia. Então, ele jogou a letra aí no ar. Depende do sucesso para que exatamente o sucesso, né? Para que o sucesso aí nessa operação tenha um êxito 100%. Então, vamos trazer também a nossa opinião e trazer aqui mais informações sobre essa notícia internacional, envolvendo aí a Rússia, o Império, leia-se, os Estados Unidos, e aquele governo lá, apoiador de nazista. Bom, já peço para quem chegou agora, para você que acompanha aqui o Jornal Mundial, a partir das 10 horas da noite, já peço para você seguir este procedimento. Faça a inscrição, é muito importante você fazer a inscrição. Na sequência, toque o sininho e depois deixe o seu like. Toque o dedão aqui no dedinho, dê o positivo, que é para a nossa live aqui, portanto, o Jornal Mundial, ter uma abrangência muito relevante. Bom, vamos repercutir então esta primeira notícia, a manchete principal de hoje. Lula promete lançar sua candidatura em abril. A promessa, pelo menos, do ex-presidente Lula é lançar a sua candidatura agora, neste mês de abril. Em entrevista à rádio Jangadeiro, nesta quinta-feira, 7 de abril, o ex-presidente Lula afirmou que lançará oficialmente a sua candidatura à presidência do Brasil, ainda neste mês de abril. E mais um detalhe, esse detalhe talvez é tão importante quanto ao lançamento. Ele começará a fazer viagens pelo país. Então, rua para o Lula, no bom sentido, né? Vamos colocar o Lula na rua. Lula com multidões, viajando pelo Brasil todo, fazendo aí o Lula, de repente, no busão. Não sei como é que vai ser também montado. Não sei como é que vai ser montado todo esse esquema de segurança, esse esquema de acesso aos estados, aos municípios. Essa grande divulgação tem que ser uma divulgação imensa, né? Tem que fazer aquela caravana, tem que recuperar a caravana aí Lula pelo Brasil. E olha só o que ele disse. Palavras aí do ex-presidente, aspas, então, para o Lula. Vou trabalhar para ganhar as eleições. Vou definir minha candidatura, fazer alianças com outros partidos políticos e começar a viajar pelo Brasil, afirmou o ex-presidente. Então, está todo mundo criticando aí, inclusive não o Lula, né? Porque provavelmente não é gosto dele, não é prazer ficar fechado. Por ele já estaria circulando, viajando, e que corre aquele risco inevitável, né? Mas por ele estaria no meio do povo, estaria em contato com a população. Mas aí depende muito da organização de campanha, principalmente dos caciques do PT. Então, ah, não, mas não está na hora. Eu vejo que o Lula já deveria estar não fazendo campanha oficialmente, porque está dentro da ilegalidade de fazer campanha oficialmente. Agora, ele não é proibido de fazer visita em qualquer município do Brasil. Então, ô Jonas Carreira, Lula livre, Lula na rua e Lula presidente. Esse negócio aí de fora Bolsonaro não tem jeito. Foi tentado de várias maneiras, tentado um pouco, não tanto nas ruas. A justiça faz vistas grossas, né? A justiça é cega, muda e surda. Não vai acontecer nada. Então, pra que você ficar malhando em ferro frio, batendo aí o martelo em ferro frio? Tem que ser agora... O Lula presidente já é o fora Bolsonaro. Já está intrínseco. O fora Bolsonaro é o Lula presidente. Então, Lula, Lula 13, Lula presidente, já está implícito, mais do que implícito, né? Que Lula sendo presidente já é o fora Bolsonaro automaticamente ou Jonas Carreira. É isso mesmo, Valdo. Esse negócio do impeachment, né? Pedir o impeachment do Bolsonaro, isso aí já não... Não tem conjuntura mais pra isso, né? Eu tinha um adesivo aqui. Não sei se você se lembra do impeachment, pedindo o impeachment. Arranquei! Arranquei em plena live o negócio aqui, já partindo já pro Lula presidente. Então, assim, não tem mais o que pedir o fora Bolsonaro mesmo, realmente. Por quê? Porque o jeito como está caminhando as eleições, a gente vê que a esquerda vai se fechar com o Lula. A direita, a direita liberal, aquela direita que você fala, Valdo, a cheirosinha, vai se fechar ali, vai acabar se fechando com o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes, ele está caminhando pra isso. Ele vai caminhando, ele está caminhando pra aquela esquerda tucana, né? Aliás, o Ciro Gomes, a raiz dele é tucana, né? Diga-se de passagem aí, quem pode falar muito bem essa história é o Tarso Geressati, o irmão dele. Então, assim, Ciro Gomes está caminhando pra essa turma. E não vem o caso também discutir, ah, mas o Alckmin é tucano e vai ser... Isso daí é como a gente comenta aqui, existe caciques em todos os partidos. E a gente não sabe qual é a concessão que o Lula está fazendo pra entrar no sistema eleitoral. Aí, a gente vai discutir o sistema eleitoral, aí eu falo o seguinte com solução, vamos todo mundo pegar em arma, virar guerrilheiro e fazer uma revolução aí, bolcheviques. Aí eu toparia, mas aí eu não vou fazer isso sozinho. Então, meu voto tem que ser 13 pra retirar o fascista aí do poder. Depois a gente cobra com críticas ou vai fazendo na militância, na base dos partidos, aí a crítica ao que o Lula for fazer junto com o Alckmin. Essa tem que ser a solução no Brasil. Se falando numa conjuntura de sistema eleitoral, né, Val? É isso aí, Jonas Carreira. O nosso comentarista, analista político de todos os dias aqui no Jornal Mundial. O noticiário nacional e internacional que você confere sempre de segunda a sexta-feira a partir das 10 horas da noite. Então, convide aí seu vizinho, seu amigo, sua titia, seu titio, sua vovó e seu vovô pra conferir aqui o Jornal Mundial sempre de segunda a sexta-feira. Bom, então é isso. Questão aí do Lula, agora Lula na rua. Essa questão aí também, Jonas, da segurança do Lula, isso aí é um princípio da precaução. Isso sempre, né, o Lula, mesmo que não estivéssemos num estado aí neonazista, nazifascista, como queiram, né, a extrema-direita aí fascista. Extrema-direita já é. É uma redundância falar extrema-direita fascista porque a extrema-direita é o fascismo puro. Mas vamos deixar aqui bem evidente, mesmo que não estivéssemos num momento aí do fascismo aí aflorando, a questão de segurança do Lula sempre tem que ser muito bem avaliada, né, tem que ser muito bem, o esquema tem que ser muito bem montado. Agora, com toda a segurança, mas é rua. Você vê que essas pesquisas todas aí, tem uma pesquisa que saiu agora aí que, sem humor, né, dando mais uma vez o Lula aí com a probabilidade de vencer no primeiro turno. São probabilidades. Agora, tá muito ali, pode vencer, pode não vencer no primeiro turno. Então, como é que o Lula pode vencer no primeiro turno? Aí sim, aí eu boto fé. É com a massa na rua. Não adianta o sujeito ficar naquela aí acreditando em pesquisa, né, porque pesquisa é uma ferramenta que é manipulável. Hoje, o Lula pode estar disparado na frente, mas a pesquisa pode ser, ela pode ser manipulada, ela pode ser totalmente modificada. Você pega aí, por exemplo, esse pessoal aí que tentam ressuscitar uma terceira via, eles têm dinheiro aí para bancar, comprar os institutos aí de pesquisas e colocar, o Lula está, começou a derretar. o Bolsonaro também, mas o Bolsoleite com a Tébit começaram a subir. Isso numa semana, eles fazem o que fizeram com o Collor de Melo, na época em que não tínhamos, né, essas mídias sociais, nem tínhamos internet na época. Mas é isso, então, né, Jonas Carreira, temos que, gente na rua, Lula na rua, mas com toda a segurança. É isso aí, e falando em Fora Bolsonaro, vai ter uma manifestação, acho que é dia 9 agora, né, pelo Fora Bolsonaro, vai ser um grito, ser um grito que vai ecoar aí pelos quatro cantos do país, mas não vai dar em nada, porque, né, nesse momento atual, não vai ter Fora Bolsonaro. A gente vê que, pô, surgiu aí um esquema, surgiu aí uma escuta telefônica que só falta escrever na testa do cara quem foi que mandou matar a Marielle. Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Imagine para tirar o Bolsonaro do Planalto. Só vai tirar por via eleitoral, por via eleitoral, chegando lá e clicando 13. Não bote fé, ah, eu vou clicar 12 para o Ciro, porque vai... Não, você vai fazer o mesmo erro daqueles que votaram em branco em 2018. A decisão é ou é Flamengo ou é Fluminense. Não vai votar em branco aí, vou votar aqui com forma de protesto para o Ciro Gomes porque eu quero o brisolismo, o nacional desenvolvimentismo no Brasil. Não. Aí você vai estar estragando todo o seu voto. Ou é Flamengo ou é Fluminense. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Essa é a única. Tem um detalhe aí, Jonas Carreira. O que esses ciristas aí, eles poderiam fazer? Deixa o Ciro de lado. A grande missão, né? Vamos colocar a linguagem aí, já que estamos nesse clima de guerra, infelizmente, né? A grande missão dos ciristas, qual é a grande missão dos ciristas? Votar em peso no Lula. Que esses 5, 6% dá a vitória do Lula daí sim no primeiro turno disparadamente. Então, você imagina 5% do Ciro somando com os 45, 46 do Lula. Ele atinge 50% e aí ninguém segura. Não, e o Ciro, ele faz um serviço pro Bolsonaro. Em 2018, ele fez esse serviço. Ele fez esse serviço. Foi embora pra Paris. Ele foi covarde. E agora tá fazendo um serviço pro Bolsonaro falando mal do Lula. Então, assim, esquece Ciro Gomes, esquece a terceira via. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Acabou. Val. É isso aí. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional. Aqui com o nosso analista, comentarista político que fala de Brasília, Jonas Carreira. Jonas Carreira aí que nas horas de folga, né? O Jonas Carreira aí nas horas de folga é historiador, né? Não, brincadeira. É a profissão do Jonas Carreira, né? Bom, peço pra você também que ainda não está inscrito, aliás, inscrito não, pra você que não faz parte do grupo Lula Presidente. Nós temos um grupo no WhatsApp e participe aí do comitê digital Lula Presidente clicando no link na descrição do vídeo. aqui, portanto, o link está aqui, você clica e será conduzido até o grupo. Ou a outra opção, temos o link aí disponível também aqui no chat. E pra você que está aqui em nosso chat, então já aproveite aí pra aceitar o convite e fazer parte do grupo. Já queria mandar um alô também pra quem chegou agora, pra quem está assistindo aqui o Jornal Mundial, venha aqui para o chat, deixe sua mensagem, deixe a sua opinião, sua crítica, sua sugestão, faça como a Ana Teixeira. Ela chegou aqui já dizendo boa noite, um abraço para a Ana. Também a Deneide diz aqui boa noite Valdo e Jonas. Por aqui também a Deneide ainda diz aqui boa noite a Ana, que chegou por aqui. Ana, ela diz aqui Lula no primeiro turno. Pois é, quem sabe aí os ciristas, né, alociristas, é a vez de vocês de repente, né, usar aquele, aquele balde gigante de sabão em pó com detergente, se limpar, tirar essa sujeira aí do, do Ciro Gomes e todo mundo lá clicar lá na 13 confirma. É isso, Jonas? 13 confirma. Então, Lula no primeiro turno. Seria uma das saídas, Aliás, uma boa saída. E a outra saída é Lula na rua. O que vai, o que vai trazer uma votação, fazer uma diferença tremenda, vai ser quando a campanha inflamar. Quando a camiseta do Jonas, aquela bandeira, aquela bandeirola vermelha, estiver tremulando aí nesse céu azul do Brasil. Vamos trazer, vai ser uma onda vermelha. Já tinha aí um sujeito, ah, não, mas nós temos que deixar o vermelho, esconder um pouco o vermelho, que é pra, vai todo mundo escondidinho votar. Olha só o que, o que essa esquerda cheirosa aí fala, Jonas. Não, temos que ficar meio, meio camuflado, não, tem que viralizar, é, se assumir e levar camisetas, bandeiras, criar aquela onda vermelha. Então, Ana Teixeira ainda diz aqui, é, não tem mais tempo, já passou o fora, agora, é Lula presidente, tá aí, a nossa proposta, mais uma aqui, e mais a nossa companheira Ana Teixeira também, indo nesta onda aí que o fora Bolsonaro vai ser perda de tempo, vai ser você gastar energia à toa, como esse ato agora do dia 9, ô Jonas, fora Bolsonaro, mas como, cara, vamos ficar agora com o fora Bolsonaro, não, o fora Bolsonaro é Lula presidente 13, já é o fora Bolsonaro. Valdo, só um comentário rápido, o Lula Palosa fez uma manifestação muito mais, muito mais contundente do que essa manifestação de fora Bolsonaro, né, porque os caras pediram, cantaram até o Lula lá, e tal, então, assim, não tem mais condições do fora Bolsonaro. É, o fora Bolsonaro é um refrão que você deve usar como mantra, né, seria o mantra, fora Bolsonaro, Lula, Lula 2022, Lula 13, perdão, Lula 13, e o fora Bolsonaro, já está o fora Bolsonaro incutido nesse mantra aí de Lula 13, Lula presidente. Por aqui também ainda temos o Murilo, nosso camarada Murilo Antunes, boa noite a todos, hashtag Lula presidente, é isso aí? Pois é, estava sumida, né, a Flávia Regina estava sumida, apareceu, boa noite, ela diz, estamos juntos, a Flávia Regina apareceu, né, e você pode mandar aí a sua mensagem para quem está nos assistindo por aqui, vem aqui para o chat, deixe a sua mensagem, pode deixar aqui a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, Lula na rua, ou Lula tem que ficar em casa aí, pode também mandar quem sabe a sua opinião, Lula tem que ficar em casa aí escondido ou Lula tem que ir para as ruas aí essa caravana Lula presidente aí tem que inflamar o Brasil. Com certeza vamos ter aí no mínimo, vamos tirar aí mais aí uns sete, oito, dez pontos além do que o Lula já tem, com essa, com o povo inflamado aí nas ruas. Bom, já peço para quem chegou agora, para você que acompanha aqui o Jornal Mundial, faça a sua inscrição aqui em nossos canais, é muito importante que você siga este procedimento, então faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like, sempre aqui enfatizando, faça a inscrição, toque o sino, deixe o like aqui na TVC, na TV+, e também no canal Jonas Carreiro. Também peço para quem puder colaborar, deixe o seu Pix, já tem aqui a chave do Pix, faça a sua colaboração solidária, por meio do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio arroba gmail.com Bom, vamos repercutir a próxima notícia e mais uma sanção aí para cima da Rússia, né? Estão tirando o couro da Rússia, mas a Rússia está em pé e cada vez mais forte. O rublo está se fortalecendo, eles acharam que iriam derrubar a Rússia pela questão econômica e pelo contrário, o rublo está se fortalecendo, está se valorizando, inclusive, aqui o feitiço está virando contra o feiticeiro por Jonas Carreiro. Mas, só que hoje, a ONU suspende Rússia do Conselho de Direitos Humanos e Cuba se posiciona contra. Cuba rejeitou hoje a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU e denunciou a polarização. A duplicidade de critérios e a seletividade aplicada ao abordar esses temas da organização multilateral. Então, tem um dado importante aqui, para você que nos assiste, tem um dado importante aqui. Uma coisa que poucos sabem dessa passagem aqui. A Rússia foi eleita para o Conselho de Direitos Humanos em 2020. Portanto, agora, recentemente, com 158 votos, portanto, 158 países votaram pela entrada da Rússia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e agora a resolução que suspendeu seus direitos recebeu apoio de 93 países membros. Então, como pode isso acontecer? Ou teria que ter 59, ou seja, o 50, ou seja, o 50, ou seja, no mínimo, um voto a mais para que tivesse a maioria. Então, o 50, 58 empataria, e o 59, aí sim, dentro da questão democrática, aí o 59, ou seja, um voto a mais, o Conselho resolveu, a ONU resolveu cancelar a Rússia. não, 93 países, praticamente, pouco mais da metade votaram para tirar a Rússia e o restante, dos 93 para os 158. Essa diferença que votou pela presença da Rússia para que a Rússia ficasse no Conselho. E aí, que democracia é essa que Cuba questionou, por exemplo, Jonas Carreira, como pode esses países aí votar para um cancelamento, por exemplo, da Rússia, e eles não falam nada de cancelamento de todas as atrocidades que os Estados Unidos, que o Império estão fazendo há muitos anos, no caso, há décadas, há décadas que eles vêm cometendo crimes, crimes e mais crimes, e eles não são expulsos, não são cancelados de nenhum tipo de conselho, permanecem na ONU, permanecem no Conselho de Segurança, e que democracia é essa aí? É algo que só acontece nessa democracia falsa, ô Jonas Carreira. Exatamente, Evaldo, e quando a gente chega nesse assunto democracia, a gente vê a cara de pau da ONU em ter um Conselho de Segurança, não, um Conselho de Direitos Humanos, a gente vê, por exemplo, como você falou, né, Valdo, podemos citar aqui, só no continente da África, do Oriente Médio, centenas de crimes feitos pelos Estados Unidos, diretamente, e diretamente mesmo, indiretamente quando eu falo dos Apaches, que são helicópteros norte-americanos, de empresas norte-americanas ligados ao Departamento de Estado norte-americano, ao Estado imperialista norte-americano, esses helicópteros Apaches, eles terminam crianças no Iêmen, é um ataque indireto do imperialismo e a ONU não fala nada, é a guerra do Saara ocidental, que mata o povo saaraí, por vias ali do Estado autoritário do Marrocos, e acompanhado pela França, que quando chega no Conselho de Segurança lá da França, dos Direitos Humanos, é vetado, da França não, da ONU, é vetado pela França. Mas vamos dar um exemplo aqui de Direitos Humanos da ONU, aqui na América Latina, no governo do senhor Trump, ele duplicou, ele dobrou o bloqueio contra Cuba. Cuba tem um bloqueio tão genocida que nem entra comida lá dentro. Isso é criminoso, isso é genocídio que fazem com Cuba. Hoje em dia, é para você ter noção do que é o imperialismo norte-americano, e não tem nenhum cara do Conselho de Direitos Humanos da ONU falando isso. Então é interessante, a própria OEA, que é o braço do imperialismo norte-americano que vigia as nossas fronteiras, tem um Conselho de Direitos Humanos e não faz nada. Mas quando, por exemplo, o Maduro dá lá uma palmadinha num terrorista que está querendo derrubar o seu Estado, o seu governo, aí a OEA entra aí, não, os Direitos Humanos da OEA está agindo. Cadê os Direitos Humanos da OEA quando o cara lá da Colômbia, o Uribe, matou milhares de manifestantes. Então, assim, quando a polícia chilena cegou os manifestantes no Chile. Então, é um direitos humanos, sabe, Valdo, que é muito hipócrita e não serve aí para a democracia russa. Valdo. Jonas Carreira, o nosso comentarista, analista político que participa todos os dias aqui, o Jonas que está em Brasília, né, e ele participa aqui do Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, trazendo aqui o jornalismo crítico, opinativo, o jornalismo comentado. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, mas eu peço para quem nos acompanha por aqui, para você que está acompanhando aqui o Jornal Mundial, venha aqui para o chat, deixe aqui a sua mensagem, é muito importante você deixar aqui a sua mensagem em nosso chat, deixe a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão e você que está acompanhando aqui, você que está chegando agora, dê uma chegadinha também aqui no chat e deixe a sua mensagem. Bom, vamos repercutir a próxima notícia e esta notícia aqui também traz mais um dado novo aqui, mais uma atualização aí, porque o chefe da inteligência russa afirma que nova ordem mundial depende do sucesso da operação na Ucrânia. Então, a declaração do chefe de inteligência aí é real, porque tudo depende exatamente do sucesso, depende aí de uma operação planejada e foi muito bem planejada e até este momento a operação está com sucesso total. Então, nesta quinta-feira, 7 de abril, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou Kiev de negar ou de relegar compromissos acordados na última rodada de negociações a pedido dos Estados Unidos. Então, a Rússia quer exatamente chegar num consenso, só que eles estão blefando. a Ucrânia, leia-se, o governo da Ucrânia, está fazendo de tudo para que essa guerra se prolongue. Não tem assim aí de preferência. Ele ganha, muitos ganham com a guerra e o próprio império está pressionando aí o governo ucraniano para prolongar o máximo possível para ficar aquela retórica de que estão vendo a Rússia não conseguiu vencer um país mais frágil. Então, esta é a retórica. Agora, toda a arquitetura da ordem mundial que está por vir depende do sucesso da operação especial militar russa na Ucrânia, disse o diretor de serviço de inteligência externa da Rússia, o Serguem Naryshkin. Então, é isso. A tática da Rússia, exatamente, o que a Rússia planejou, praticamente, está dentro daquilo que eles estão neste momento finalizando. Praticamente, aquela parte da região leste-sul da Ucrânia praticamente está já fora do comando da Ucrânia, principalmente aquela região de Dombás, praticamente está no comando dos russos com a população, inclusive, que a ideia é ter uma espécie de plebiscito, uma votação se a população quer exatamente ficar fora da Ucrânia, quer independência total, criaram estados independentes, regiões independentes. Então, o que foi pedido ali, aquela região fez uma solicitação, pediu socorro, os russos fizeram aquilo que tinha que ser feito. Então, agora, tudo isso aí depende dessa conjuntura mundial, essa geopolítica, essa conjuntura mundial, essa nova ordem, que já estamos num novo patamar, o sucesso dessa nova ordem, para que essa nova ordem aconteça o mais rapidamente possível, o Jonas Carreira, depende muito bem aí, e por isso que eles não querem jogar a toalha, eles estão sem as mínimas condições de dar de frente lá com os russos, mas eles estão lá, estão padecendo, e eles vão prolongando o máximo possível, porque a hora que eles jogarem a toalha, o sucesso vai ser assinado aí embaixo, em cima, do lado, esse sucesso aí da nova ordem. E aí, Jonas Carreira, como é que você está observando neste momento? É, eu concordo, assim, militarmente falando, militarmente falando, o sucesso da Rússia depende, a ascensão dessa ordem multipolar depende do sucesso militar da Rússia, mas eu acho que economicamente falando, o imperialismo, a ordem unipolar já perdeu, principalmente com a ascensão da Rússia dominando a distribuição de gás natural na Europa. Isso aí já acabou com a projeção norte-americana de que seria o maior produtor exportador de gás natural. Isso já detonou toda essa projeção para o futuro dos Estados Unidos. A toa que os Estados Unidos estão usando a Ucrânia e a OTAN para fazer essa guerra e bloquear a felicidade de distribuição russa do gás natural. E só também e também pela o projeto, a projeção da rota da seda da China, isso também já é uma derrota econômica do próprio imperialismo. O imperialismo, para mim, já fez a retirada das tropas ali no Afeganistão e está tentando se manter ali pela a OTAN e está perdendo. E está perdendo. E vai perder mais ainda se tiver sucesso a operação russa. Então, imediatamente falando, eu concordo aí, mas economicamente falando, eu acho que o imperialismo norte-americano, a ordem unipolar, já perdeu essa guerra, essa disputa. Val. E ainda mais com uma espécie de bloco já praticamente consagrado. Esse bloco já foi protocolado entre Rússia e China e outros apoiadores. Então, com esse bloco, com essa parceria, nem vamos colocar um bloco oficialmente falando, mas essa união, essa parceria entre Rússia e China, com certeza, como você falou aí, a questão econômica já está tomando um novo rumo. Um novo rumo porque o rublo está sendo fortalecido neste momento. O ian, que é a moeda chinesa, também. A China já está aí também com um cartão chinês para ainda valorizar muito mais todo esse lado comercial de trocas comerciais entre China com o resto do mundo. E a Rússia que seria, que neste momento o planejamento do império é que a Rússia estivesse neste momento derretendo. Não, pelo contrário. Você vê que os camaradas lá do PCO, o Vasco e mais um outro camarada, eles estão postando vídeos, pequenos vídeos mostrando a situação da Rússia. O Vasco até esteve num supermercado que a mídia mundial está dizendo está faltando tudo na Rússia. O povo está passando fome, não tem mais alimento. Aí o Vasco mostrou lá, o supermercado tem tudo, tem todo tipo de alimento, inclusive no Ocidente. Então, isso aí é para boi dormir. Agora, o lado militar, a operação militar é cirúrgica, mas com toda a paciência e sem pressa porque, Jonas, o objetivo dos russos, se eles ferirem apenas um ucraniano, já é um festival de fake news que a própria mídia, a mídia tradicional do império vai demonizar os russos. Então, eles estão fazendo a coisa com todo cuidado e para que a coisa aconteça dentro do prazo esperado. Então, é isso, meus camaradas, vamos ficando por aqui. Queria mandar um abraço e um alô para todo mundo, para você que nos acompanha por aqui diariamente, no Jornal Mundial, é um noticiário nacional e internacional. E amanhã é o dia do sextou. Jonas Carreira, então, até amanhã. Até amanhã, Valdo, até amanhã a todos e todas que participou do chat, gosto muito de ler a interação de vocês. Boa noite, Valdo, mais uma vez, obrigado e se inscrevam no meu canal. Vai lá no pesquisar e digita lá Jonas Carreira, o primeiro resultado da pesquisa, vai ter minha foto e se inscreva no canal, toque o sino aí para assistir lá os vídeos. Valeu, Valdo, até amanhã. Valeu, Jonas Carreira, nosso comentarista de Brasília, o Jonas que colabora aqui com o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas da noite com o sexto. Então, até amanhã.